Fala galera, aqui é o Pantera, se inscreve aí no Youtube, Paparazzi Brasil, valeu? Vocês são fera demais, um abraço do Pantera Negra, valeu? Sucesso, grande jogador aí, pessoal, deixa o like, deixa o comentário e se inscreve e compartilha, valeu? Tchau! Fala galera, aqui é o Pantera, se inscreve aí no Youtube, Paparazzi Brasil, valeu? Vocês são fera demais, um abraço do Pantera Negra, valeu? Sucesso, grande jogador aí, pessoal, deixa o like, deixa o comentário e se inscreve e compartilha, valeu? Tchau!